Brasil envia um milhão de reais para a Organização Mundial da Saúde e 15 toneladas de kits de medicamentos para ajudar países da África com casos do vírus ebola. E veja também, inscrições para cursos de inglês de graça são prorrogadas até a próxima segunda-feira e ainda nesta edição do NBR Notícias. Inflação recuou no mês passado e o índice é o menor para meses de julho desde 2010. Concurso vai selecionar projetos inéditos de aplicativos e jogos para tablets e smartphones com conteúdos de interesse público. São temas ligados, por exemplo, à educação e saúde. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Na hora de saber informações sobre o valor que já contribuiu para o INSS e quanto tempo falta para a aposentadoria, o trabalhador pode consultar tudo pela internet ou pelo telefone da Previdência. É importante também manter os dados sempre atualizados. Você sabe quanto tempo já contribuiu ou precisa contribuir para a sua aposentadoria? Não. Olha, eu não sei muito bem como procurar. Quanto você já contribuiu, também você não vai saber. Não, eu não contribuo, eu acho que não. Na correria do dia a dia, muita gente acaba nem se preocupando em conferir como anda a situação na Previdência Social. Informações importantes que, se não forem atualizadas, podem fazer falta na hora de pedir a aposentadoria. A chefe da Divisão de Cadastro de Contribuinte Individual da Previdência, Janaína Queiroz, explica que é importante o trabalhador manter os dados atualizados. Com o passar do tempo, às vezes você pode ter um caso infortuito, né? E aí pode acabar você perdendo a documentação. Então é sempre importante ela estar acompanhando e atualizando no caso de necessidade. As informações sobre a aposentadoria podem ser consultadas pela internet, na página da Previdência Social. Aqui pelo computador, o trabalhador tem informações sobre o tempo de serviço e também o quanto ele já contribuiu para a receita. Ele pode ainda fazer uma simulação para saber quanto tempo falta para se aposentar. Para ter acesso às informações, é preciso uma senha. Essa senha o trabalhador consegue em uma agência física da Previdência Social. Se ela não tiver a senha da Previdência Social, ela pode fazer o agendamento através do telefone nosso da 135 ou então através do próprio site, clicando em agendamento, quinis, atualização, cadastro, barra, senha. Todo mundo tem que ter acesso aos seus direitos. Então você tem que saber como procurar o seu direito, como receber, como ter a garantia. Então é importante você ter as informações. Reforçando então, se você quiser tirar dúvidas sobre aposentadoria e outros assuntos ligados ao INSS, basta ligar para o número 135 ou acessar o site da Previdência. Foram prorrogadas até a próxima segunda-feira, ao meio-dia horário de Brasília, as inscrições para o programa de ensino de língua estrangeira, o Inglês Sem Fronteiras. O prazo terminaria hoje. A iniciativa tem o objetivo de aprimorar a capacidade dos estudantes universitários brasileiros em língua inglesa e abrir oportunidades de acesso a instituições de ensino no exterior. São 9 mil vagas em universidades federais de todo o país. As inscrições devem ser feitas pela internet, no site que aparece agora aí na sua tela. Estão abertas até o dia 5 de setembro as inscrições da segunda edição do prêmio Cidade ProCatador. A ideia é incentivar e valorizar práticas de inclusão de catadores de materiais recicláveis. O que para muita gente não tem mais serventia, pode se transformar na matéria-prima de histórias de superação. É o caso de Francisco. Faz 10 anos que ele encontrou no trabalho com materiais reaproveitáveis a chance de sair do mundo da prostituição. Eu adquiri isso daqui como se fosse minha segunda casa. Trabalho, trabalho em qualquer setor. Só na cooperativa dos catadores autônomos de materiais reaproveitáveis, coopera e centro, são 120 trabalhadores. Para chegar até a cooperativa, eles recebem treinamento durante seis meses. E tem preferência quem vem de situação de rua e dependência química. Algumas pessoas aqui têm uma permanência, uma duração bem longa. Mais de cinco anos trabalhando nessa central de triagem. E a partir disso conseguiram obter, por exemplo, acesso a uma moradia mais digna. Tem pessoas que mantêm os filhos estudando. Uma primeira geração que conclui o ensino superior. E isso fruto oriundo da renda da cooperativa. Nós fizemos uma rascunhada lá no arquivo. 720 pessoas, nós tínhamos tirado de situação de rua, para voltar para o emprego, para ficar aqui como líder e alguma coisa parecida. É para incentivar e valorizar realidades como essa que existe o prêmio Cidade Procatador. Reconhece práticas que contribuem para a inclusão social e econômica desses trabalhadores. As inscrições para esta segunda edição do prêmio estão abertas até 5 de setembro, no site da Secretaria-Geral da Presidência da República. Podem participar municípios e consórcios intermunicipais em quatro categorias, de acordo com o número de habitantes. O anúncio dos vencedores vai acontecer no início de dezembro. Esse ano a gente mudou a premiação, ano passado foi uma premiação, uma viagem internacional para conhecer uma experiência na Itália de gestão de resíduos. E esse ano a gente está premiando com um projeto mesmo. Então, cada um dos municípios, são quatro municípios que vão ser contemplados. E esses municípios vão submeter um projeto à Fundação Banco do Brasil no valor de até 120 mil reais, para poder melhorar ainda mais essa experiência que eles já estão executando. Para outras informações sobre o prêmio Cidade Procatador, basta acessar o site da Secretaria-Geral da Presidência da República. E o prêmio Funarte Artes na Rua também está com as inscrições abertas até o dia 27 de agosto. A ideia é incentivar a formação de espetáculos e apresentações ao ar livre. Podem se inscrever pessoas físicas ou empresas com projetos nas áreas de circo, dança e teatro. A iniciativa vai premiar 70 projetos com até 60 mil reais. A inflação no país caiu no mês de julho. O índice de 0,01% é o menor para o mês desde 2010. Destaque para o setor de transportes, principalmente de passagens aéreas. A inflação no mês passado atingiu 0,01%, menor do que o 0,4% registrado em junho. E o índice mais baixo para meses de julho desde 2010. Segundo o IBGE, o que impactou no IPCA foi a redução no setor de transportes, principalmente nos preços das passagens aéreas. O recuo foi de quase 27% nos valores dos voos. As despesas pessoais com hotéis também apresentaram queda de mais de 7,5%. Em relação aos dois casos, a explicação foi o fim da Copa do Mundo. O consumidor também pagou menos por alimentos e bebidas em julho. Em relação a junho, a redução média foi de pouco mais do que 0,5%. O mês passado foi o quarto seguido em que os preços de bebidas e alimentos tiveram reduções. No caso do tomate, por exemplo, o recuo foi maior do que 17%. Já em relação à batata inglesa, a queda foi de quase 19% em relação a junho. Para o IBGE, este recuo se deve à estimativa de produção recorde da safra agrícola brasileira em 2014 de 192 milhões de toneladas de grãos. E a oferta de alimentos no mundo, que também vem aumentando com destaque para a maior produção nos Estados Unidos. Com o resultado de julho, a inflação nos últimos 12 meses, encerrados no mês passado, ficou em 6,5%, dentro da meta para o país neste ano. A consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2014 já está disponível na internet. O crédito bancário será realizado no dia 15 de agosto e vai contemplar quase 1 milhão e 600 mil contribuintes. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o Receita Fone. 4 milhões e meio de crianças e adolescentes de 3.500 municípios participam do Segundo Tempo, uma política que incentiva a prática de esportes. No Distrito Federal, por exemplo, em duas comunidades, mais de 300 crianças são atendidas. Pedro tem 10 anos e mora com a família na Vila Planalto. O estudante está aprendendo a jogar golfe. Conta que a prática do esporte tem ajudado no desempenho escolar dele. O objetivo é fazer em menos tacadas, acertar um buraco. Aí ficar mais inteligente. Dá até para fazer mais raciocínio na aula de matemática. Leonardo tem 16 anos e mora na região do Varjão, no Distrito Federal, com a mãe, que é diarista. Há três anos, o estudante tem aulas de beach tênis no grupamento de fuzileiros navais pelo programa Segundo Tempo. O esporte me trouxe muitas oportunidades também na vida e na minha saúde também. Melhorei mais na escola, meu ânimo mais, tive mais oportunidade de jogar, de praticar mais esporte e outras coisas. Paulo André, de 14 anos, também mora no Varjão e pratica tênis no grupamento. Ele também já ganhou várias disputas e pretende seguir carreira como atleta. Minha meta é chegar ao profissional, chegar no top 50 do mundo. Para mim já é bem legal ser conhecido, né? Para ajudar outras pessoas. 300 crianças das duas comunidades, Vila Planalto e Varjão, são atendidas pelo projeto no grupamento dos fuzileiros navais. A ação é feita através de uma parceria do Ministério do Esporte com o Ministério da Defesa. Através do esporte, nós conseguimos melhorar a disciplina, melhorar a concentração na escola, as notas aumentaram. O espírito deles, de corpo, de grupo, melhorou muito e daí eles passam a ter menos conflitos nas áreas onde moram. Atualmente, 4 milhões e meio de crianças e jovens de 6 a 17 anos praticam alguma modalidade esportiva pelo programa Segundo Tempo. Ele chega a 3.500 municípios brasileiros e tem o objetivo de democratizar o acesso à prática de esportes. Nós entendemos que a criança tem direito à saúde, à educação, à esporte, à cultura e à lazer. Então, portanto, nós do Ministério do Esporte estamos consolidando essa perspectiva do direito ao esporte na perspectiva do desenvolvimento integral dessas crianças e jovens brasileiras. Nesta sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou a transmissão do vírus ebola na África Ocidental uma emergência sanitária internacional. Com o anúncio, o governo brasileiro divulgou novas medidas para o caso, mas descarta o risco de transmissão do vírus neste momento no país. Nesta sexta-feira, como precaução ao vírus ebola, o governo brasileiro ativou o nível 2 de atenção do Centro de Operação de Emergência em Saúde. A medida impõe que as equipes de especialistas fiquem nesta sala em Brasília, em estado de alerta, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para monitorar a situação nacional e agir em caso de suspeita da doença no Brasil. Até o momento, não há nenhum caso de contaminação pelo ebola no país. A medida em que a OMS eleva para a emergência pública, de saúde pública internacional, a situação em âmbito mundial, que nós também estamos elevando para o nível 2 o monitoramento feito no nosso Centro de Operação de Emergências em Saúde. Isso significa que, independente, nós também continuamos achando, é muito pouco provável que ocorra, mas independente disso, as nossas equipes irão aos lugares do Brasil, onde potencialmente se identifiquem casos suspeitos. A OMS aponta que os países africanos com maiores índices de ebola são Guiné, Serra Leoa e Libéria. Os números atualizados dão conta que, de dezembro de 2013 a 4 de agosto, foram registrados 1.711 casos de contaminação pelo vírus, sendo 1.070 casos confirmados, 436 prováveis e 205 suspeitos, além de 932 óbitos. É importante esclarecer que o vírus não é transmitido pelo ar. Humanos contraem a doença por meio de contato com o sangue e fluidos de pessoas doentes e animais infectados. Não existem medicamentos e vacinas contra a doença, que é mortal em 68% dos casos. Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde anunciou a doação de R$ 1 milhão a OMS e também já preparou o envio de cerca de 15 toneladas de kits com material médico para Guiné, Serra Leoa e Libéria. Portos e aeroportos que recebem passageiros vindos do exterior vão ter reforço nas equipes de vigilância sanitária. Esses profissionais de saúde vão atuar para identificar e até triar pessoas que estejam sob suspeita de contaminação pelo vírus ebola. A Anvisa trabalha nesses aeroportos e tem estrutura para fazer esse monitoramento 24 horas por dia. Se necessário, os casos suspeitos serão encaminhados por uma ambulância do SAMU 192 a hospitais de referência, espalhados pelos 26 estados mais o Distrito Federal. O Ministério da Saúde não faz qualquer restrição às viagens e comércio com países da África. Apesar dos alertas e do reforço na prevenção ao ebola, até o momento, o Ministério não registrou nenhum caso suspeito no Brasil. Reforçando que não há risco neste momento de transmissão no Brasil. Acho que é muito importante essa mensagem segura. Não há risco neste momento de transmissão do ebola no Brasil. Não há recomendação da Organização Mundial de Saúde de restrição de viagem e de comércio. Nós vamos não só reforçar, mas continuar a investigação e fazer a vigilância epidemiológica dos viajantes com o objetivo de detectar precocemente suspeitos de caso. E a partir deste sábado, os aeroportos brasileiros com voos internacionais vão emitir aos passageiros mensagens sobre os sintomas da doença. A ideia é orientar que viajantes com sintomas como febre, diarreia e hemorragias procurem serviços de saúde e informem quais países estiveram nas semanas anteriores. No site do Ministério da Saúde, você encontra uma série de perguntas e respostas sobre o ebola. Um levantamento da Agência Nacional de Energia Elétrica mostra que apenas no ano passado, mais de 800 consumidores morreram no Brasil por causa de descargas elétricas. Para prevenir e reduzir o número de acidentes com energia, representantes do setor discutiram em Brasília propostas que vão ser levadas a uma consulta pública. Nelson é eletricista há 30 anos e logo identifica os equipamentos que dão mais problema em casa. O chuveiro é um deles, mas quando isso acontece, ele faz um alerta. Deu alguma pane, alguma falha, alguma coisa, chame alguém especializado para poder trabalhar e reparar o seu chuveiro ou fazer o que for necessário. Não procure o chamado quebra galho, nem procure improvisar. Procure uma pessoa habilitada. Mas nem sempre isso ocorre no Brasil. Quando algum equipamento em casa tem uma falha elétrica ou quando uma pessoa quer instalar uma antena, por exemplo, não procure um especialista e faz o serviço por conta própria, correndo riscos. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, no ano passado, 860 consumidores morreram no Brasil por causa de descargas elétricas. Nesta semana, a ANEL realizou o encontro em Brasília para discutir como prevenir e reduzir as mortes por descargas elétricas. As distribuidoras de energia apresentaram iniciativas com resultados positivos. No Ceará e no interior de São Paulo, as empresas investiram na manutenção e segurança da rede. Já em Minas Gerais, o consumidor recebeu informações por meio de campanhas. Além das experiências já existentes, o encontro reuniu propostas, que ainda vão ser debatidas numa consulta pública e numa reunião no ano que vem. Uma delas é da própria ANEL, chamada Sinal Tarifário. Eventualmente, poderá ser um tipo de incentivo assim, a empresa que tiver morte zero, terá sua tarifa integralmente, aquela definida no reajuste ou na revisão. A empresa que tiver um determinado, tiver morte, ela terá uma penalização, ou seja, uma redução na sua tarifa. Esse tipo de encontro é muito útil para a disseminação das melhores práticas e para que as empresas que tenham obtido melhores resultados, com práticas mais acertadas, possam ensinar para as outras o segredo do sucesso. Um concurso vai selecionar 50 projetos inéditos de aplicativos e jogos com conteúdos de interesse público, que podem facilitar a vida das pessoas. São temas ligados, por exemplo, à educação e saúde. As inscrições já estão abertas. Nessa faculdade em Brasília, os estudantes de jogos digitais já começam a se organizar para se inscrever no concurso. Faz a galera correr atrás, começar a estudar para poder estar concorrendo a esse prêmio aí. Serão selecionados 50 projetos inéditos e originais de aplicativos e jogos de interesse público. O total em premiação é de 4 milhões e meio de reais. Qualquer pessoa com 18 anos ou mais pode se inscrever. Basta que o aplicativo tenha interesse público, com conteúdo ligado à educação e saúde, por exemplo. Para Murilo Cardoso, estudante do segundo semestre do curso de jogos digitais, esse é um grande incentivo para quem está começando a carreira. Tem gente que acha que nessa área não dá muito dinheiro e tudo, então está vindo aí uma ajudinha para a gente. Empresas também podem participar do concurso. Segundo o secretário executivo substituto do Ministério das Comunicações, O objetivo do governo é incentivar a produção desses aplicativos no país. Como vão ser jogos e aplicativos que vão ser disponibilizados ao cidadão brasileiro gratuitamente, a espera que resolvam problemas diários desses cidadãos também. Então, educação, saúde, questões das cidades. A gente espera que venham alguns aplicativos no sentido do cidadão poder denunciar problemas e se comunicar com as prefeituras, ou seja, na linha de governo eletrônico. E direitos do consumidor também, principalmente na nossa área de telecomunicações, que é uma área bastante exercida nesse sentido, a pressão em relação às operadoras de telefonia. Então, a gente quer justamente estimular a utilidade pública, o interesse público, do que vem sendo desenvolvido pela indústria brasileira de software, no caso de aplicativos e jogos. As inscrições do concurso vão até o dia 19 de setembro e podem ser feitas na página do Ministério das Comunicações. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui, ou para os detalhes sobre os serviços e informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma ótima noite, um bom fim de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E continue com a gente aqui na NBR.